Mesmo se eu perder o voo, se eu tropeçar na rua Se um gato preto passar por mim, vou esquecer o guarda-chou Mesmo se quebrar o espelho, ou a tela do aparelho Mesmo se eu perder dinheiro, eu não entre em desespero Porque eu já tenho sorte de mais você Sei que se tudo der errado, eu tenho seu cor E já vale a pena a vida por ver os seus olhos Seus olhos são sorte e hoje, meu norte, você é o melhor de mim Sei que se tudo der errado, eu tenho seu coração E já vale a pena a vida, você é razão Seus olhos são sorte e hoje, meu norte, você é o melhor de mim Sei que se tudo der errado, eu tenho seu cor E já vale a pena a vida por ver os seus olhos Seus olhos são sorte e hoje, meu norte, você é o melhor de mim Sei que se tudo der errado, eu tenho seu coração E já vale a pena a vida por ver os seus olhos E já vale a pena a vida, você é razão Seu amor é sorte e hoje, meu norte, você é o melhor de mim E já vale a pena a vida por ver os seus olhos